Meus amigos, todo mundo que está acompanhando agora em tempo real, aqui é Ricardo Silva, deputado federal, uma live mais uma que eu estou muito feliz quando nós conquistamos vitórias para os aposentados, para os pensionistas, eu faço questão já de entrar ao vivo, agora eu estou aqui em meu gabinete na Câmara Federal, ali atrás é o prédio central do Congresso Nacional Brasileiro, eu peço já para você compartilhar essa live para os quatro cantos do Brasil, porque é boa informação, primeiro pessoal, o assunto 14º salário avança na Câmara, importantes reuniões hoje, em meio ao dia também em que o governo anuncia a antecipação do 13º salário já para o próximo mês, pelo menos essa é a expectativa do anúncio que vem oficial na quinta, mas que a gente já está antecipando a informação com vocês todos. Também, para quem tem carteira assinada, liberação de mil reais, dinheiro injetado para você, no seu bolso, na economia, mil reais também de liberação do FGTS, saque do FGTS. E não para por aí não, aquelas pessoas que viraram o ano negativadas com a margem que foi dada pelo governo, com a MP1006, ela acabou no ano passado, muitas pessoas acabaram se socorrendo de agiotas, de empréstimos com linhas de juros muito maiores, também na quinta-feira será retomada a margem de 5%. Então, compartilha essa live que eu vou trazer assunto por assunto para vocês nessa live importantíssima. Comigo está aqui, meu grande amigo, meu companheiro de batalhas pela luta do aposentado pensionista, doutor Sandro Lúcio Gonçalves, quem não acompanha ele ainda, vai no YouTube, ele tem um canal fera também, de aposentado de pensionista. Vai compartilhando essa live para os quatro cantos do país. Primeiro, nós vamos falar sobre a antecipação do 13º salário. Aliás, doutor Sandro estava comigo no plenário agora da Câmara, vocês verão o pronunciamento que eu fiz do plenário, ele já vai postar nas redes sociais dele, no canal, no YouTube, você pode procurar por doutor Sandro Lúcio Gonçalves, em que nós falamos da antecipação do 13º salário. Vai ser uma injeção de ânimo na economia. Porém, eu fiz uma ressalva agora há pouco no plenário da Câmara Federal, que esse recurso não pode vir sozinho, porque depois o aposentado fica sem nada. Tivemos a experiência do ano passado. Então, a luta pelo 14º salário ganha um vigor a mais. Doutor Sandro está aqui, ele conversou com deputados que farão parte da CCJ nesse ano. Nesse ano, estamos lutando para que a CCJ volte a funcionar e o projeto do 14º salário será pautado, ele será votado. A gente vai poder ver a posição de cada deputado frente a esse tema. Doutor Sandro, parabéns pela luta. Vamos junto! É isso aí, pessoal. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês que estão aqui conosco é para compartilhar esse salário para o máximo de pessoas possível, porque as informações são importantes, assim como disse o Ricardo. Outra coisa que a gente precisa, a gente precisa dar o mérito a quem tem mérito. Ricardo Silva está sendo um guerreiro conosco aqui. Estamos juntos, cara. Os dois juntos aqui. Quando a gente propôs o 14º salário, muita gente acreditou, mas depois de um tempo a gente sabe a burocracia que está aqui. Foi terrível. O Ricardo Silva, para quem não sabe, ganhou um prêmio, um dos mais atuantes do Congresso Nacional em apenas dois anos de trabalho. Então ele sabe muito bem o quanto é difícil você pegar um projeto, pegar o barro, moldá-lo e fazer isso virar uma cerâmica bonita para você. É difícil. Mas como a gente começou com o 14º, a gente acreditou. A gente tinha uma preocupação, que lá na CCJ ficasse parado. Foi o que aconteceu no ano passado, ficou parado. Infelizmente, a presidência da CCJ anunciou em live, Ricardo. Então, olha, eu vou ignorar qualquer um que lhe pediu o 14º. Absurdo. Então a nossa preocupação para esse ano foi não deixar que isso acontecesse, mas se antevendo, prevendo o que aconteceria. Claro. Então a gente foi atrás da União Brasil, que tem hoje o direito de escolha da CCJ. É a maior bancada do Congresso Nacional. Tem 81 deputados na bancada da União Brasil. Falamos com o Elmar Nascimento, né, Sandro? Exatamente. Falamos com ele, pedimos o apoio para o 14º e ele assumiu o compromisso que a gente postou no canal. De pausar. Vai lá no canal e ele assumiu o compromisso que falou, olha, não posso garantir que vai ser aprovado, mas que vai ser pautado e que nós vamos empenhar. Para isso nós vamos. Hoje também teve a reunião dos líderes, tá? E o Elmar Nascimento levantou o assunto, teve uma reunião antes para que a gente pudesse explicar todos os detalhes. O Ricardo foi guerreiro, apresentou as pautas de forma bem coerente e essa pauta foi levada à reunião de líderes. O que isso quer dizer? Quer dizer que pediram para o Lira que isso entrasse talvez até em plenário, tá? Que rápido. Tem que ir rápido. Rápido. Então assim, avançou e avançou muito. O que você precisa entender? Porque nesse momento a gente precisa do máximo de mobilização. E pela internet, pessoal. Por isso que quando a gente fala para você mandar sua mensagem aqui, pode falar do seu estado, a sua cidade, pode marcar o seu deputado aqui também e compartilhe. Nós temos centenas e centenas de pessoas ao vivo. Essa live vai para milhares e milhões de pessoas. Um abraço para o Caio França também acompanhando conosco. Um abraço deputado estadual por São Paulo. Obrigado, viu, por acompanhar conosco também. Todos os deputados unidos nessa batalha pela pessoa idosa, pelo aposentado, pelo pensionista. Sandro, surge uma esperança com o 14º salário, que você muito bem explicou. E para você que está assistindo, a realidade, a antecipação do 13º salário já para o mês que vem. Porque nós sabemos que muita gente virou o ano e a pessoa enforcada. A pessoa com a corda no pescoço literalmente. Então, vai ser importante a antecipação? Vai. Porém, ela deve vir acompanhada de uma ajuda depois. Que é o 14º. Projeto que existe, que foi aprovado em duas comissões da Câmara, que tem fonte de custeio, uma fonte séria de custeio. Projeto verdadeiro, constitucional, aprovado na principal comissão de mérito da Câmara, que é a Comissão de Finanças. Nós estamos aqui, na Câmara Federal, nesse momento, em meu gabinete, aqui na Câmara. Estou torcendo sobre a margem dos consignados. É MP1006. Nós conseguimos aprovar MP1006, mas ela teve efeito temporário. E agora, com esse anúncio, para quinta-feira, vamos acompanhar todo mundo, o governo vai anunciar a ampliação da margem também para o consignado. Eu sempre falo aqui, nas minhas lives, nossa orientação é, se você puder, não faça endividamento. Não se divide. Nem com consignado, nem com nada. Mas se a pessoa precisar, ela tem que ter direito, porque o consignado ainda apresenta juros menores. Né, Sandro? Com certeza. Pessoal, vocês têm que entender o seguinte. Eu, de início, eu achava que margem era para deixar o aposentado mais endividado. Eu também. Eu achava que, só que depois, quando eu fui ver o sistema, eu entendi a regra de tudo. Por que que eles limitam a margem do aposentado? Porque se o aposentado não tiver margem, que tem taxa de juros baixinha. Servidor, inclusive, chega a pegar taxa de 1,10%. Se ele não tiver essa margem, ele tem que ir para o empréstimo pessoal. Ricardo, 24% ao mês. Nossa, é um crime. Não é um ano, não. É um crime. É crime, distorção, isso. E o dinheiro é descontado da conta. Da conta também. Da conta. Então, eles querem limitar o aposentado para que possa fazer empréstimo mais caro e ter descontado em conta. E a gente entendeu isso. Ano passado, a gente lutou muito pela MP1006 e a gente conseguiu. Só que, infelizmente, o relatório não veio conforme a gente queria. E Caio foi um grande guerreiro, acompanhou tudo. Até a suspensão do consignado nós defendemos no texto da MP1006, vocês se lembram. E ele veio de forma facultativa, mas foi uma luta que nós trabalhamos. E nada impede da gente levantar essa bandeira novamente. De novo, porque a pandemia persiste, Sandro. E mais do que isso, mais do que isso, vai mandando a live para os quatro cantos do Brasil, porque é informação que você precisa. Que você precisa. Muitas pessoas se socorreram de agiotas nesse começo de ano. De pessoas maldosas. Nós não podemos permitir isso. Eu sou deputado federal, pessoal, e agarrei essa bandeira da pessoa idosa, junto com esse jovem do meu lado. Nós somos jovens de idade, mas nós queremos um Brasil melhor para o futuro. E um Brasil melhor para todos nós. Essa questão da margem também. A promessa do governo de, na quinta-feira, mandar a medida provisória para essa casa. Nós estamos agora na Câmara Federal. Outro tema, Sandro. E tem um dado que é importante, tá? A gente tem que reconhecer o que é feito. A gente teve uma reunião com o presidente do INSS. Vamos mandar um abraço para o delegado Antônio Furtado. Gigante também. Deputado federal do Rio. A gente teve uma reunião aqui com o Ricardo antes. A gente elaborou um ofício com um texto da margem. A gente levou e protocolou no INSS, pedindo para que fosse encaminhado um ofício para que saísse a medida provisória. Então foi fruto do trabalho do Ricardo Silva com o delegado Antônio Furtado. E com esse cara aqui, que não é deputado, mas que está fazendo muito mais do que políticos por esse Brasil afora. Quando eu conheci o Sandro, eu vi nele um jovem político com uma aspiração linda, incrível. E sem dúvidas, está fazendo a diferença, está aqui presente em Brasília, do meu lado, lutando nessas faltas importantes. É isso aí. Então, o ofício foi ouvido, foi para o presidente. O presidente do INSS chegou a ligar para o presidente da república na nossa frente para falar sobre a pauta da margem. E hoje, a gente está aqui com a grata notícia para vocês, que na quinta-feira a MP da margem também vai sair. Se não contemplar os servidores, nós iremos apresentar uma emenda, isso já é uma conversa entre o Ricardo e eu aqui, que nós já apresentaremos uma emenda abraçando o aposentado. Vamos apresentar uma emenda resolvendo a situação do cartão consignado para todos os aposentados que ficam presos nessa dívida, para que ele possa fazer a portabilidade ou mudar do cartão para o consignado, a gente está trabalhando muito. Mas assim, é vitória e a gente tem que comemorar isso aí. E o 13º também, né? Mande, mande a live para os quatro cantos do país, porque é boa informação, tá bom, pessoal? Vitória, hoje é dia de vitória. Dias tão difíceis que a gente vem passando. Hoje nós temos um dia de vitória. Falamos da antecipação do 13º salário já para o próximo mês. A expectativa do anúncio que vai acontecer na quinta-feira, mas será nesses termos. liberação do FGTS, mil reais para cada pessoa. Mil reais, até deu um soluço aqui, ó. Mil reais para cada um. Gente, olha o horário. Oito e tanto, e a previsão da gente sair daqui é lá para meia-noite. Vamos longe aqui, trabalhando ainda. Pode compartilhar, pode mandar a cidade de onde você está falando aí, porque é uma live de vitória. Eu fico muito feliz. Me lembro, Sandro, quando eu estive como presidente do INSS, no final do ano passado, que eu tratei da prova de vida com ele, uma luta que você travou também nas redes sociais, nós conseguimos acabar com a necessidade da pessoa idosa e ir para banco para provar que está viva. Então nós acabamos com isso. Uma vitória do povo brasileiro. Sandro, vem para cá, ó. Vamos mostrar aqui atrás, vem do meu lado aqui, ó. Ali atrás, o prédio central do Congresso Nacional Brasileiro, pessoal. Com essas vitórias, para quem está entrando agora na live, pegue do início, volte do início. É um dia que a gente está muito feliz e a luta pelo 14º salário ganha um arrefecimento, ganha força, porque nós vamos conseguir votar esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. E a sua participação pelas redes sociais é fundamental. Fundamental. E um recado importante. Gente, não depende do Ricardo, não depende de mim. Depende de você. Se eu me der votação na CCJ, os deputados irão votar. Você tem que ligar, pedir apoio, falar o quanto é importante isso para o aposentado. Então não adianta o trabalho ficar só aqui, não. Tem que ser um trabalho feito em conjunto. Mesmo que você não seja aposentado, você deve ter um aposentado na sua família, seu pai, sua mãe, seu tio. Levanta essa bandeira, liga para o deputado do seu estado, que essa live vai para o Brasil todo. Pode marcar aqui também, o nome dele, marque ele aqui, cobra dele também, que é muito importante. E pede apoio na CCJ para aprovação. Porque não adianta a gente lutar, fazer toda essa pré-mobilização, chegar na hora, entrar em votação e perder. Não, vamos ganhar. Tem que ganhar. E vamos ganhar, se Deus quiser. Eu sigo entendendo que não é fácil, nada nessa vida é fácil, mas hoje saiu a boa notícia da antecipação do 13º, que algumas pessoas duvidavam até poucos dias atrás, da margem do consignado, hoje também a notícia, da liberação de mil reais do FGTS, saiu hoje também a notícia, uma conquista que nós travamos com muita batalha, de vocês, luta de vocês, para todo o Brasil. Pessoal, mande essa live para os quatro cantos do país. Obrigado. A nossa força, minha, doutor Sandro, vem de vocês. Beijo no coração de todo mundo, mande sua mensagem, mande aí para todos, porque a pressão de vocês é fundamental. Doutor, valeu, irmão. Obrigado. Juntos somos mais fortes. Sem dúvidas. Um abração, gente. Valeu. Tchau.